O choro, o abraço, o beijo do filho mestre Salas Na sua mãe porta bandilhas Emocionou o sambódromo naquela segunda-feira Colorida de amor e carnaval Depois da luta do bem contra o mal Um ano de brigas e intrigas A paz veio dançando na passarela Com uma revolução angelical Dignada a corte de Luiz XV Para o delírio da plateia Naquela segunda-feira abençoada Abençoada, mágica de carnaval Parabéns Maria Helena e Chiquinho Dançaram bonitinho Como mando figurino Dançaram no sapatinho Parabéns Maria Helena e Chiquinho Dançaram bonitinho Como mando figurino Dançaram no sapatinho Depois da luta do bem contra o mal Um ano de brigas e intrigas A paz veio dançando na passarela Com uma revolução angelical Dignada a corte de Luiz XV Para o delírio da plateia Naquela segunda-feira abençoada Abençoada, mágica de carnaval Parabéns Parabéns Maria Helena e Chiquinho Dançaram bonitinho Como mando figurino Dançaram no sapatinho Parabéns Maria Helena e Chiquinho Dançaram bonitinho Como mando figurino Como mandoció Parabéns